A CIDADE NO BRASIL Quando eu assisto a Tosha lutar, não importa qual cidade no Brasil, eu estou sempre surpreso com o que facilmente ele ganha a população. O Rafael é uma pessoa com um coração enorme e uma vontade muito grande de vencer na vida. Essa característica me impressionou muito e fez com que eu desse uma oportunidade de ele ser um atleta da minha equipe em 2011. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na frente da Thai Unity. Vem sempre me surpreendendo e superando os seus limites a cada treino e a cada luta. Querendo ou não, se tornou um dos meus principais atletas de alto nível aí no mercado. O jogo dele é bem diversificado. Eu acho que ele está sabendo se virar tanto por cima quanto por baixo, na minha guarda, na parte de queda. O striker dele, que é a nossa parte do Muay Thai, ele é um cara que evoluiu muito. Dos três últimos anos pra cá, ele deu uma crescente muito grande. Eu já vi ele lutar com pessoas graduadas no MMA. Isso dá muito bem. Isso tem que ser forte e rápido ao mesmo tempo. Daí veio esse trabalho que eu faço com ele de levantamento de peso olímpico. Ele já tem um lado positivo dele, que ele é canhoto. 80 a 90% dos lutadores são destros. Então ele já entra, querendo ou não, com uma pequena vantagem aí que acaba confundindo a cabeça dos adversários. Tive o privilégio de trabalhar com um canhoto justamente igual tocha, Victor Belfort, em 2003. Trabalhei também com outro canhoto conhecido, Demir Maia. Fizemos cinco FC junto. Trabalhei com o Gabriel Napão, Maldonado. Fiz um treino agora um pouquinho com o Minotodo. Hoje o tocha sobe no ringue, sobe no octógono, como um atleta mais completo. Preparado tecnicamente, fisicamente e mentalmente. Eu acho que esse é o diferencial do tocha hoje como atleta. Porque ele sofre como qualquer atleta, mas mentalmente isso não abala. Mentalmente isso faz parte. Pra quando subir no ringue, subir no octógono, é isso que eu tenho que fazer e pronto. Já vi ele cair em situações por baixo, que ele tava ali numa posição que pra muita gente já seria uma luta perdida. Ele raciocinou muito bem, com calma. Respirou, a torcida gritando, ele conseguiu sair. E botou em prática o que ele aprendeu. O tocha é um atleta que encara tanto a parte de treino, como a parte dietética, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação. Então tudo que eu propus pra ele, eu quero tanto. Ele chega aqui e bate. A bifpação se propôs a patrocinar o tocha com alimentação, no caso a matéria-prima é carne, a partir do momento dos resultados que ele veio conquistando. Então ele melhorou a potência dos golpes, melhorou a resistência dele à força. Para ser um esterista de Europa, eu sou um alemão, eu sei que esse cara vai trabalhar em Europa muito bem, talvez nos EUA também, talvez em Asia. Eu quero dizer, ele é um cara muito divertido, um cara agradável, e ele é um homem. As mulheres amam ele, elas vêm apenas para ver ele lutar. Então nós pensamos, vamos explorar isso internacionalmente, vamos fazer ele um esterista internacional. É difícil de entender, no meio da dificuldade, essa força de vontade, eu vi Deus em você. É difícil de entender, no meio da dificuldade, essa força de vontade, eu vi Deus, Deus em você. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri